Bebê com fissura pode usar chupeta? Normalmente os pediatras que acompanham os bebês com fissura, né? E a gente muitas vezes nem tem contato com esses pacientes nessa idade, mas não indicam o uso da chupeta porque ela atrapalha a realização, ou melhor, a cicatrização das cirurgias primárias, né? O bebê não pode estar usando a chupeta pra poder fazer o fechamento do lábio. Mesmo que ele esteja fazendo uso, ou esteja acostumado a usar, ele não vai poder usar durante o período de cicatrização. Então, mais um motivo pra não indicar, porque se o paciente começa a usar, ele tem que parar de uma hora pra outra, isso vai gerar problemas pro paciente, problemas psicológicos e afetivos ali, pela falta de você remover um hábito de uma hora pra outra. E no mesmo tempo, quando vai realizar a cirurgia do palato, também se você for pensar, o paciente não pode ficar fazendo o ato da sucção ali com a chupeta, porque isso vai atrapalhar a cicatrização, podendo abrir os pontos que foram colocados na hora do fechamento do céu da boca, na hora da cirurgia da palatoplastia. Então, a não indicação do uso da chupeta é porque ela vai atrapalhar as cirurgias primárias. E também porque, se o paciente puder não usar, fica mais fácil na hora da cirurgia, mais fácil você não precisar ter que fazer uma adaptação pra remover aos poucos e depois fazer a cirurgia. Então, ela atrapalha, ela pode atrapalhar na cicatrização. Não é que o paciente com pistura não consegue ou não possa usar, mas no período das cirurgias primárias, a chupeta acaba atrapalhando a cicatrização. Não é que o paciente pode atrapalhar a cicatrização. Não é que o paciente pode atrapalhar a cicatrização. Não é que o paciente pode atrapalhar a cicatrização.